Em um tabuleiro de xadrez onde a manipulação dita as regras, Cristina se revelou como a rainha das traições. Cada mentira era uma jogada astuta, obscurecendo a verdade que ela tentava esconder. Prepare-se para testemunhar como a vingança se tornou um checkmate neste jogo sombrio de decepções. Eu tenho 30 anos e sou casado com minha esposa médica, Cristina, de 31 anos. Minha vida era muito simples. Pelo menos era simples até agora. Aqui está um pouco de contexto. Conheci Cristina em um local de trabalho mútuo, onde costumo sentar nas noites para ficar isolado para trabalhar. Nunca pensei em trabalhar sobre um relacionamento, mas conhecer ela começou uma série de eventos que acabaram levando ao amor. No início dos meus 20 anos, estive em um relacionamento que terminou com uma separação feia. Depois disso, jurei nunca me render a um relacionamento sério. No entanto, alguns encontros com Cristina mudaram meus pensamentos e perspectivas. Percebi que havia me curado do meu passado e estava pronto para explorar novos relacionamentos. Poucos dias depois, a convidei para sair. Um dia levou a outro, e finalmente a pedi em casamento com um anel depois de dois anos de namoro. As coisas estavam bem entre nós. Ambos trabalhávamos durante o dia e passávamos nossas noites juntos até ela ter que atender chamadas noturnas. Nosso vínculo se fortalecia a cada dia. Mesmo depois do casamento, saíamos para os primeiros encontros e jantares oficiais. De vez em quando, nos surpreendíamos mutuamente com pequenos gestos fofos. Esse belo vínculo se fortalecia ainda mais. Há um ano, fomos abençoados com um adorável menino. Foi o momento mais feliz e o melhor presente para nós. Sempre esperávamos por este momento. Estávamos ansiosos para sermos pais. Tínhamos dividido nossas tarefas alguns meses antes. A licença maternidade de Cristina terminou, e ela teve que voltar ao hospital. Os tempos difíceis começaram agora. Eu tinha que ir para o meu trabalho também. Deixar o bebê com uma babá era uma opção, mas eu não queria optar por isso. Deixar o bebê apenas com uma babá era a última coisa que eu queria. Depois de muita reflexão e discussão de opções com amigos e familiares, concluímos que cortaríamos as horas extras no trabalho e voltaríamos mais cedo. Cristina cuidaria do bebê, e eu faria as tarefas domésticas. As coisas começaram a se acertar. Eu também fazia a minha parte. Depois de voltar do escritório, dedicava todo o meu tempo a Cristina e ao meu bebê. Queria dar meu amor e tempo à minha família, pois eram minha prioridade. O trabalho era uma exigência de tempo, mas a família era ainda mais importante. Logo depois, notei algumas mudanças em Cristina. Tenho certeza de que ela mudou sua rotina. Ela estava em casa no início da noite, mas, quando eu estava perto dela, ela ficava silenciosa e séria. Ela raramente queria ter longas conversas comigo. Meus esforços para fazê-la feliz pareciam não ter utilidade, mas, mesmo assim, eu tentei o meu melhor. Eu tinha certeza de que um dia ela entenderia meu ponto de vista e as coisas dariam certo. Três meses atrás, recebemos uma boa notícia. Meus pais voltaram para a cidade. Meu pai é funcionário público, e por esse motivo, meus pais tiveram que viver em diferentes partes do país, onde quer que ele fosse designado. Alguns meses atrás, ele se aposentou e voltou permanentemente para nossa casa ancestral na cidade. Nossa casa ancestral ficava a algumas quadras de distância, quase dois quilômetros, não era tão longe. Isso foi um grande alívio. Mudou muita coisa. Deu uma chance para Cristina cumprir suas demandas de trabalho adequadamente mais uma vez. Deixaríamos nosso filho e a babá com minha mãe diariamente pela manhã e depois iríamos para nossos empregos. À noite, quem chegasse primeiro pegaria de lá e voltaria para casa. Essa nova rotina era fácil e reconfortante. Meu filho estava crescendo saudável, e meus pais cuidariam bem dele. Gradualmente, voltamos à nossa rotina de dedicar tempo integral aos nossos compromissos de trabalho. Eu esperava que Cristina também voltasse ao seu eu normal de ser feliz e agradável de se estar perto. Melhorou por algumas semanas quando saímos em noites de cinema. Curtimos um ao outro, e fizemos tudo o que costumávamos fazer antes do bebê. As coisas estavam indo bem quando, um dia, aconteceu um incidente estranho. Planejei uma surpresa para Cristina. Comprei um buquê de rosas vermelhas e o bolo favorito dela. Também reservei uma mesa no restaurante favorito dela. Planejei levá-la para um encontro naquela noite e passar um tempo adorável juntos. Pedi aos meus pais para cuidarem do nosso filho por algumas horas extras enquanto estávamos fora. Cristina não pegou a dica disso. À noite, deixei o meu escritório e fui ao hospital buscá-la. Depois de chegar lá, liguei para ela, mas ela não atendeu. Esperei alguns minutos, mas ela não me ligou de volta. Então eu decidi entrar e procurá-la. Na recepção, quando perguntei sobre ela, a recepcionista me disse que nos últimos dois dias, Cristina saiu cedo do hospital porque havia uma conferência que ela precisava participar. Essa notícia foi um pouco chocante para mim, pois nunca antes Cristina tinha ido a algum lugar sem me contar. Ela sempre compartilhava todos os seus eventos e horários comigo. Alguns pensamentos surgiram na minha mente, mas os afastei. Pensei que talvez a carga de trabalho, cuidar do bebê e das tarefas domésticas pudesse ter feito ela esquecer de mencionar essa noite. Quando ela voltou, esperei um pouco para ver se ela compartilhava algo, mas não, ela não falou nada. Então eu comecei. Eu disse a ela que tinha visitado o hospital hoje, e a recepcionista me disse que ela estava ocupada com alguma conferência. Cristina ficou chocada por um momento, mas se controlou rapidamente e disse que esqueceu completamente de compartilhar sobre a conferência comigo devido à rotina ocupada. Ela pediu desculpas, e a coisa se resolveu. Ela também me deu detalhes dos eventos que aconteceram nos últimos três dias. Ela me explicou sobre o que era a conferência e qual era o papel dela nela. Embora eu esteja satisfeito com a conversa, lá no fundo, algo está cheirando mal. Tenho a sensação de que algo está dando errado nesse aspecto. É difícil absorver isso. Uma pessoa que compartilhava cada pequeno detalhe comigo, esquecer de compartilhar um evento importante da vida dela. Não sei se estou pensando demais ou se meus instintos estão me direcionando para algo. Edit, para acrescentar. Quanto aos primeiros comentários, que dizem que estou desconfiando da minha esposa por apenas um incidente. Não é. Não se trata apenas de um incidente em que ela esqueceu de me contar sobre a conferência. É sobre os últimos seis meses de frieza e indiferença dela para comigo que está me fazendo pensar diferente. Ainda espero que vocês estejam certos, que estou pensando desnecessariamente, e que minha esposa não está fazendo nada de errado. Atualização 1 Após o meu último post, meio que retomei minha vida com a esperança de que talvez fosse apenas eu lendo demais nas entrelinhas. Mas acho que esta bandeira está ficando mais vermelha, dia após dia, e eu não consigo mais ignorá-la. Após aquele incidente, logo houve uma mudança na rotina de Cristina. Ela começou a chegar em casa tarde, e me disse que estava ficando sobrecarregada com pacientes esses dias, e também alguns seminários e conferências precisavam do tempo dela lá. Tento compensar sua ausência com nosso filho. Eu chegava em casa mais cedo para passar cada vez mais tempo com ele, já que agora sua idade crescente demanda o tempo de seus pais. Eu também preparava o jantar para que Cristina não precisasse trabalhar quando voltasse cansada do hospital. Ela apenas chegava em casa, jantava e ia dormir. Ela mal dava tempo para mim ou para nosso filho. E isso me incomodava. Eu sempre quis dar ao nosso filho tempo de qualidade, nunca quis que ele fosse negligenciado por nenhum de seus pais. Tentei falar sobre isso com Cristina, mas mais uma vez, ela apenas ficou na defensiva e não entendeu meu ponto de vista. Pelo contrário, ela me disse para nunca mais incomodá-la com esse assunto. Fiquei surpreso ao ouvir tais palavras dela, pois eram as que eu menos esperava. Nos próximos dias, a aura dela mudou completamente. Ela raramente era vista em casa antes da noite. Quase diariamente, jantava fora. Nosso filho era completamente ignorado por ela. Ela nunca queria estar perto dele ou dar-lhe um beijo de boa noite. Comigo, ela ou não falava nada ou simplesmente era fria. Eu estava agitado com esse comportamento. Tentei uma discussão aberta, mas ela não estava disposta a isso. Ela sempre estava tipo, hoje não, por favor, estou ocupada. Em seus dias de folga, ela dizia, hoje não, por favor, preciso descansar. Um dia, tive uma reunião com um grupo estrangeiro, então era esperado que eu chegasse tarde. Deixei meu filho na casa dos meus pais e disse a ele que Cristina o pegaria à noite. Também lembrei Cristina antes de sair para o trabalho, e ela acenou com a cabeça. Após a reunião, liguei para Cristina para perguntar se ela havia voltado, mas ela não atendeu minha ligação. Então, liguei para minha mãe para perguntar se meu filho tinha sido pego na casa deles. Não houve resposta deles também. Saí do escritório e fui para casa apenas para descobrir que a porta estava trancada e Cristina ainda não tinha voltado. Eram 22 horas. Pensei que talvez ela estivesse na casa dos meus pais, então, fui até lá. Para minha surpresa, não havia sinal de Cristina, e meu filho ainda estava brincando com sua avó. Eu estava preocupado e curioso ao mesmo tempo. Liguei para ela novamente, mas agora o telefone dela estava desligado. Liguei para a recepção do hospital, mas sem resposta. Eu estava frustrado e com raiva. Peguei meu filho e fui para casa. Eu não queria incomodar minha mãe com o fato de que Cristina não estaria em casa até tarde da noite. De volta em minha casa, dei a meu filho seu leite noturno e o coloquei para dormir. Cedo pela manhã quando acordei, encontrei Cristina no sofá da sala. Ela tinha dormido lá sem trocar a roupa do trabalho. Me segurei para não acordá-la e esperei até que ela acordasse por conta própria. Era domingo. Depois de uma hora ou duas, quando ela acordou, perguntei onde ela estava na noite anterior. Ela não se incomodou em me responder. Em vez disso, levantou-se e foi para dentro do quarto. Sua reação foi totalmente estranha. Eu também fiquei bravo. Fui atrás dela para perguntar novamente. Ela gritou comigo me chamando de intrometido e queria ficar sozinha. Ela disse que eu estava desconfiando dela. Ela começou a chorar e se trancou em um quarto. Eu esperei do lado de fora. Eu também estava cheio de raiva. Meu sangue estava fervendo. Era ela quem vinha manipulando a situação todo esse tempo, e agora ela estava agindo na defensiva. Depois de quase quatro horas, ela destrancou a porta e saiu do quarto. Ela se sentou perto de mim e pediu desculpas por seu comportamento. Ela me disse que estava envolvida no trabalho exaustivo no hospital. Ela teve que se dedicar em tempo integral nos últimos dias e estava esperando uma promoção, e para isso, precisava controlar a equipe de gerenciamento, bem como os pacientes. Sua reputação no hospital era boa o suficiente para ser escolhida como chefe do departamento. Ela só precisava mostrar algumas habilidades de gerenciamento para cumprir completamente as demandas do cargo. As explicações dela me deram algum alívio. Apenas disse a ela que estava sentindo falta da minha esposa. Eu disse a ela que estava sozinho desde que ela se entregou totalmente ao hospital. Eu também disse que queria que ela estivesse lá para seu filho, que também estava sentindo falta da mãe. Ele esperava por ela o dia inteiro, e ele tinha que dormir sem a presença da mãe. Cristina entendeu minhas preocupações, e ela disse que trabalharia para equilibrar a outras coisas entre o hospital e sua família. Ela me assegurou que na próxima semana as promoções seriam finalizadas, e então ela se veria livre desse fardo. Ela disse que todo o tempo dela depois disso, seriam para nós. As garantias dadas por Cristina eram sem dúvida, suficientes para qualquer pessoa parar de pensar da maneira como eu estava pensando. Mas minha mente não me permitiu confiar nela. E em algum lugar lá no fundo, sinto que ela mudou. Ela não é mais a mesma pessoa. Estou tentando ficar calmo por enquanto, mas definitivamente não estou deixando isso passar. Pelo contrário, estou tentando de todas as formas descobrir a verdade. A atualização 2 Após o confronto da última vez, nos primeiros dias, ela também foi boa comigo e John. A semana seguinte foi muito ocupada para ela. Ela saía de casa cedo pela manhã e voltava à meia-noite, ou até mais tarde. Houve um dia em que ela não voltou para casa e me mandou uma mensagem dizendo que ficaria no hospital naquele dia, pois o pico do trabalho estava acontecendo. Eu me provei um marido solidário nesse momento. Quanto ao nosso filho, meus pais se mostraram os melhores babás. Eu gerenciava o escritório e a casa ao mesmo tempo. A semana parecia durar meses. Era difícil passar cada dia, mas de alguma forma, conseguimos passar. Um dia antes do anúncio da promoção, bastante inesperadamente, Cristina chegou em casa mais cedo. Fiquei surpreso. Ao entrar na sala, vi um homem atrás dela. Ele era alto, jovem e bonito, mas eu o estava vendo pela primeira vez. Ela me disse que ele estava lá para ajudá-la com algumas tarefas restantes. Eles foram para a sala de estudos. Peguei nosso filho e fui para os meus pais. Algumas horas depois, Cristina me ligou para informar que agora estava livre. Voltei para casa com nosso filho. Jantamos juntos depois de muito tempo, mas Cristina estava ocupada com outros pensamentos. Ao ser questionada, ela disse que estava apenas nervosa com o grande dia que estava por vir. Tentei confortá-la apesar da minha irritação, porque naquela noite ela parecia genuinamente tensa com sua carreira. Após o jantar, a beijei, e inesperadamente, ela me beijou de volta naquela noite. Na manhã seguinte, a levei para o hospital. A viagem foi preenchida com meu discurso motivacional para ela, e antes de ela sair, lembrei-a de me ligar assim que a cerimônia terminasse. Aquele dia foi difícil de passar no escritório. Eu tinha encomendado um bolo com parabéns escrito nele. Tirei uma folga curta do trabalho naquele dia e fui procurar um presente para ela à tarde. Ela me ligou e pediu para buscá-la às seis. Terminei meu trabalho antes disso e corri para o hospital. Quando cheguei lá, a recepcionista me disse que Cristina ainda não estava livre, e que eu deveria esperar em seu consultório por um tempo para passar o tempo. Comecei a rolar pela tela do computador dela, inconsciente do desastre que estava prestes a cair sobre mim. Enquanto rolava pelo computador dela, encontrei arquivos com nomes estranhos. Se não estivessem em nomes estranhos, eu não teria aberto. Não sei porquê, mas meu coração pulou uma batida quando eu estava abrindo aquele arquivo. Para meu choque máximo, surgiram alguns vídeos e fotos. Era Cristina e aquele homem que visitou minha casa. Eles estavam se beijando. Era inacreditável. De repente, meus olhos caíram sobre um monitor de câmera colocado ali. Eu o liguei para ver a filmagem gravada algumas semanas atrás. Muitos desses revelaram o verdadeiro lado de Cristina. Ela estava envolvida em um relacionamento sexual com aquele homem em seu escritório, não apenas uma vez, mas várias vezes. Eu não sabia como reagir. Minha mente estava entorpecida, meus dedos congelados, incapazes de fechar a tela. O vídeo se repetiu, e a cada virada, meu sangue ferveu mais. Agora consigo entender tudo o que estava acontecendo entre nós. Cada situação estranha, e cada reação estranha de Cristina, fazia sentido agora. Levei alguns segundos para recuperar os sentidos. Eu estava enfurecido e queria devolver a ela o que ela me deu ali mesmo. Comecei a pensar em como retribuir a ela. Peguei as imagens, os prints e screenshots do vídeo ali mesmo no escritório. Peguei uma fita e fui para o corredor. Queria colar as fotos nos corredores do hospital, mas depois pensei que poderia ser considerado culpado por tal ato. Então, voltei para a cabine dela. Eram quase 20 horas, e não havia sinal de seu retorno. Cada minuto que passava aumentava a minha raiva. Quebrei a tela do computador com raiva. Queria humilhar Cristina na frente de todos, seus amigos e familiares. Então, dei uma pausa no plano de usar essas impressões. Em vez disso, fiz uma gravação de tela e enviei para os grupos familiares de ambos os lados. O meu e o dela. O grupo ficou em silêncio total e nem uma única pessoa respondeu. Tenho certeza de que houve muitas conversas e ligações separadas acontecendo entre eles. Afinal, dei a eles um motivo para ficarem chocados. Depois de cerca de duas horas, Cristina retornou ao hospital de sua conferência e soube da minha presença na recepção. Eu não podia esperar mais e joguei as imagens na cara dela. Cristina ficou ali, surpresa, ainda segurando o buquê, seu rosto manchado de lágrimas refletindo seus sentimentos de arrependimento e culpa. Ela começou a se explicar, tropeçando nas palavras enquanto relatava a sequência de eventos que a levou ao erro. Ela estava apenas chorando e dizendo o quanto lamentava e que nunca quis fazer algo assim. Mas ela foi influenciada. Ela dormiu com aquele homem pela promoção. Aquele cara fazia parte do comitê de gestão do hospital. Ele era um homem de alto perfil no hospital. Então, quando ele estava sofrendo de um problema no fígado, ele procurou Cristina para tratamento, já que ela era uma médica experiente. O diagnóstico dele exigia cuidados de longo prazo, e durante esse período, eles se aproximaram. Cristina usou para subir na escada da promoção, e em troca, ele subiu nela, de uma maneira literal. Cristina segurou minha mão e chorou. Ela disse que não era nada emocional e que era puramente transacional. Suas razões me causaram repulsa. Eu saí do consultório dela. Ela tentou segurar minha mão quando eu estava saindo, mas eu afastei. Todas as imagens restantes que eu tinha na mão, eu deixei na recepção e saí. Cada uma dessas era o suficiente para destruir a reputação dela no hospital. Eu fui direto para meus pais buscar meu filho. Todos estavam lá esperando por mim e tinham muitas perguntas, mas eu não estava em condições de responder ou explicar nada. Eu apenas disse a eles que o que todos tinham visto no grupo, era a amarga verdade de nossas vidas. Então, peguei meu filho e fui para nossa casa. Um tempo depois, Cristina chegou em casa. Ela me implorou para perdoá-la e dar ela um novo começo. Ela estava arrependida e consertaria tudo o que arruinou. Meus planos eram diferentes agora. Eu não podia nem pensar em retomar meu relacionamento com ela. Eu não conseguia compreender minha culpa nisso. Eu sempre tentei ser o melhor marido. E mesmo depois de todas as reações estranhas dela, eu não perdi minha determinação. Eu disse a ela para pegar suas coisas e deixar minha casa. Em breve, os papéis do divórcio seriam enviados a ela. Ela tentou usar suas lágrimas para implorar a mim, até perceber que eu havia fechado os ouvidos. Quando ela tinha certeza de que não havia outra opção, ela empacotou suas coisas e partiu. Mais tarde, recebi uma ligação da irmã dela e ela disse que seus pais lamentavam a traição de Cristina. Mas também estavam chateados porque postei essas fotos no grupo familiar onde alguns primos próximos também estavam. Eles espalharam essas fotos para outros parentes que não fazem parte do grupo. Cristina e sua família se tornaram o tema de fofocas em sua família. Eu disse que não era meu problema restaurar a reputação deles quando a própria filha deles havia arruinado minha vida. Ela disse que os pais pediram para Cristina não voltar para casa porque não querem ser ainda mais ridicularizados em seu círculo social. Cristina estava morando com uma amiga. Para piorar as coisas, a administração do hospital a demitiu, deixando-a sem emprego e sem fonte de renda. Eu não sinto mais nada por ela agora porque eu já sofri o suficiente neste relacionamento para sentir qualquer simpatia por ela. Como é bom um final feliz. Ao tentar subir na carreira dormindo com outro, ela chegou ao fundo do poço. Espero que o autor consiga um ótimo advogado e a custódia de seu filho porque a única coisa que sua esposa merece é a rua. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho